Recentemente surgiu uma preocupação sobre uma possível perseguição ou proibição do governo em relação à criptoeconomia, principalmente devido a esses acontecimentos que tiveram em torno do Tornado Cash e da prisão dos seus desenvolvedores. Mas representantes do Congresso estão dizendo que uma proibição está longe de acontecer e que não é por falta de vontade do governo. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse conteúdo Finanças e Criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, em uma entrevista ao The Los Angeles Times, Brad Shermans, chefe do Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara de Proteção ao Investidor dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos não proibiram as criptomoedas quando elas estavam em sua fase nascente porque eram vistas como sem importância. E agora a força da própria indústria impede que o governo faça isso, principalmente devido à influência de lobistas. Dinheiro para lobby, dinheiro para contribuições de campanha funciona ou as pessoas não o fariam. E é por isso que não banimos as criptomoedas. Não o banimos no início porque não percebemos que era importante e não o banimos agora porque há muito dinheiro e poder por trás disso, disse Sherman. O congressista eleito pela Califórnia disse estar preocupado com o uso indevido de criptomoedas por criminosos. No passado, ele chegou a afirmar que as criptomoedas facilitam o terrorismo e outras atividades nefastas. Sherman também se preocupa que as criptomoedas representem uma ameaça mais sistêmica, permitindo criminosos e violadores de direitos humanos e minando o domínio do dólar americano. Ele chegou a propor banimentos de forma geral em relação aos ativos digitais e até mesmo acabou se tornando o crítico mais veemente da indústria no Congresso. Sherman alegou que as criptomoedas tiveram o apoio de anarquistas que defendem a evasão fiscal e todas as outras críticas que já ouvimos durante mais de 10 anos de criptomoedas. E bom pessoal, o criptomercado não está totalmente seguro e ele não está livre de perseguição. Um exemplo disso, claro, foi o que fizeram com o Tornado Cash, que é um exemplo de como as autoridades podem agir não proibindo diretamente, mas agindo de forma sorrateira, proibindo alguns de seus serviços. E essa natureza descentralizada das criptomoedas impede que uma proibição total seja feita e ainda que fosse, é conveniente, segundo o congressista americano, que isso não aconteça pelo bem dos seus próprios interesses. E é isso pessoal, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo, agradeço por terem assistido e até mais.